Eu nunca mais tinha feito esse tipo de conteúdo por aqui, né, de react à narração, à transmissão, adversário e tudo mais. Gostava até de fazer e vocês também gostavam de assistir. Eu via pelo feedback da galera, era uma oportunidade da gente, depois de vencer, dar uma risada, descontrair um pouco o clima, né. Mas eu resolvi trazer aqui a narração desse jogo do Caxias, lá em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil, porque vocês pediram de maneira muito enfática, principalmente o Jair Sousa, mandar até um abraço para ele, que é inscrito aqui no canal, falou no direct, falou aqui também comentando a foto e tudo mais e queria ver essa reação porque achou uma situação bizarra, né, depois que acabou as cobranças. Então eu não vou botar para ver tudo, ver todas as cobranças e tudo mais, eu vou deixar só para a reta final das cobranças de pênalti, para a gente poder ver o que foi que rolou, né. Eu nem vi ainda, estou reagindo pela primeira vez, estou assistindo pela primeira vez aqui com vocês de coração, não vi ainda. Então vai ser espontânea também minha reação, tá. Então é isso, bora que bora estender a celebração desse triunfo importante que classificou o Bahia para a próxima fase da Copa do Brasil. Ah, Barbasso, pô, contra o Caxias e tal, poderia ser mais fácil. Poderia, meu amigo, mas não foi mais fácil, foi desse jeito aí. O Bahia não fez os gols no tempo normal, teve chance para a Caxias e tal, aproveitou. E é isso, foi toda a nossa energia aí nesses pênaltis. Eu estou aqui acabado hoje, né, sem funcionar, porque o Bahia ontem acabou comigo, velho. Aí vamos embora, bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala, nação, tu rola ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbasso na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um react SMB, para a gente trazer aqui o que foi que rolou na narração do jogo entre Caxias e Bahia lá no Rio Grande do Sul. Então está na sua tela, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilha. Mundo reações aí, mandar um abraço para o nosso parceiro aqui, trouxe aí esse conteúdo. Eu estou reagindo com ele, reagindo. É isso que vale a gente ver o que foi dito. Vambora. Ô Biel, para esses mais de 5 mil que estão comigo no YouTube, para a turma do aplicativo, do FM, do site, para a turma ver a CBF fazer o Pix para o Caxias. Biel contra Volpi, autorizado Biel. É no pé direito, correu, bateu, gol do Bahia. Não é dessa vez, Matheus. É, ele deslocou o Volpi, bateu no meio do gol e depois falou calma e colocou a mão na boca para o torcedor da equipe do Caxias. Agora é o Cuiabá pelo lado do Grenada. Aí o Pedro Cuiabá, é, 4x4. Uma abraça muito boa do Biel também, né? É, boa. Eu achei que ele erra, cabelo descolorido, esse pessoal que descolora o cabelo não sabe bater pênalti, eu sei porque eu não sei bater pênalti. Agora já voltou ao normal, agora eu posso bater. Pedro Cuiabá, ele contra o goleiro, atenção, bateu, gol do Caxias. Pedro Cuiabá, o goleiro acerta o canto, mas a bola acerta a Redbook. Que frieza de Pedro Cuiabá, que qualidade e que maturidade para cobrar o pênalti. Cobrança forte, alta no ângulo direito do goleiro. Marcos Felipe acertou o canto, mas pênalti bem cobrado entra. O Caxias na frente novamente. É isso aí, muito bem cobrado, né? E agora o Everton Ribeiro. É, meus amigos, o pênalti, a decisão de pênalti vale mais de dois milhões de reais e a terceira fase, né? O Everton Ribeiro, o Bahia não precisa de dinheiro, o Everton Ribeiro. O Bahia tá com as burras cheias de mufufa. Decidindo a fazer a diferença aqui. Erra aí, Everton. Erra, Everton. Pega, Volpi. Everton Ribeiro tomou distância. Correu no pé esquerdo, bateu o gol do Bahia. Dinheiro chama dinheiro, Matheus. Ele tem qualidade, ele faz o que vai bater no canto direito do Volpi. Ele desloca o goleiro da equipe do Caxias. A bola foi em meia altura, mas no meio do gol, gol da equipe do Bahia, deixa o tricolor vivo. Denilson. A cobrança de qualidade de um jogador inteligente, né? Bola de segurança no meio do gol. Vai, Denilson. Vai, Denilson. Tá 5x5. Eu tenho que narrar um jogo amanhã de noite. E eu gostaria de acordar ali pelas 5 da manhã pra correr. Então, vocês podem resolver. Tu faz agora, Denilson. Tu pega depois, Volpi. E aí o Caxias se classifica. Denilson contra Marcos Felipe. Correu pra bola, Denilson. E errou. Agora o Bahia. Quem vai ter o metpoint, Muki? E o Vitor Cuesta já se desloca para a cobrança. Denilson. Ele tirou da foto o Marcos Felipe, mas bateu praticamente um tiro de meta. Pegou embaixo da bola. Ela subiu muito longe. Perde o pênalti. O Caxias. Agora é do Bahia. Pois é. Essas batidas em cima, que tu bate debaixo da bola, vou repetir, corre o risco de subir demais. E foi o caso, né? Além do enquadramento do corpo. Não sei. Uma batida embaixo da bola, com uma distância até longa da bola. Tudo isso conta. Vamos ver. Nas mãos do Volpe, mais uma vez, quem sabe lá, essa possibilidade do Caxias seguir sonhando com a classificação. Cuesta. Vitor Cuesta. A bola ali na marca do pênalti. O Volpe no centro da meta. O Cuesta para bater. Atenção, partiu o Vitor Cuesta. Gol do Bahia. O Bahia está classificado. O Caxias cai de pé. O Caxias cai de pé. O Tassiano provoca a torcida do Caxias. Não sabe ganhar, por isso que não está em time de ponta no Brasil nunca, né? E foi escorraçado do Grêmio. Mas... Que isso, cara? Que loucura é essa, meu irmão? O cara não sabe perder e fala que alguém não sabe ganhar. Que isso, cara? Que loucura. Não está em time de ponta. O Bahia é o quê? Vou ficar quieto porque eu não quero levar mais processo. Mas agora vai comemorar com seus jogadores. O Bahia está classificado. Caraca, meu irmão. O cara sem noção. Nosso querido netinho ali. Que isso, velho? Como que o cara fala isso de Daciano? Está sendo fazendo esse começo de temporada extraordinário. E sempre é um cara muito equilibrado, né? Sem tratão, tranquilo. Não entra muito em pilha. Não entra muito nesse negócio de isoação. Até em clássico. Fergou em clássico, né? E ficou tranquilo, assim, de boa. Acho que até deveria fazer mais. Deveria provocar mais, resenhar mais. Isso faz parte do futebol. Isso pilha o adversário. Sucede ao erro, querendo ou não. Mas é muito tranquilo, Tociano. O cara pegou ar com ele aí de maneira completamente desnecessária, né? Mas enfim, o que importa é a classificação do Bahia. O que importa é o Bahia estar avançado para a próxima fase. Com ou sem emoção, é isso que fica. Muitas lições também podem ser extraídas através desse jogo. A gente já falou bastante sobre isso. Até peço que você assista a análise que a gente fez mais cedo. Estava sem energia aqui em casa. Estava pingando de suor. Mas deu para a gente poder conversar. Para a gente poder dialogar. Para a gente poder falar sobre essa partida. Muitas coisas para serem levadas em consideração. Mas a gente vai passando pela prova, né? Como diz aquela música de Irmão Lázaro. Vamos passando pela prova dando glória a Deus. Porque o Bahia está com uma sequência pesadíssima de jogos. Jogos sequenciais também fora de casa. E está vencendo. Está superando os obstáculos. Depois do Bavi só ganhou. O único jogo que não ganhou no tempo normal foi esse. Contra o Caxias. Mas ainda assim venceu no final das contas. Superou o Caxias nos pênaltis. E aí já tem o jogo contra o Chequeia. Depois do Bavi. É muita decisão um atrás da outra. Chegando na fase final também de Copa do Nordeste. Finais de Campeonato Baiano. E o Bahia está conseguindo sobreviver em meio a essas diversas batalhas. Enfim, vamos embora. Vamos à luta. E é isso. Deixar para lá quem não agrega e quem não tem nada para poder contribuir. Abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você? E você? Obrigado.